Bem, boa noite a todos. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o Cristo Consolador. Honestamente, quando me calhou falar sobre esse assunto, eu fico todo contente porque é de facto assim que eu vejo Jesus. Nos agasalhando no colo e nos consolando nos nossos momentos de sofrimento e nos nossos momentos de aflição. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, se intitula de facto o Cristo Consolador. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o jugo leve. E a passagem do Evangelho nos diz Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda aí comigo o que sobrando e o meu de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Para quem vocês acham que essa mensagem é dirigida? Vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados. Não estamos todos nós aflitos e sobrecarregados? Não nos sentimos todos nós, a maior parte das vezes do dia, se não estamos aflitos, estamos sobrecarregados? Essa mensagem é de facto para cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo o que sobrando e o meu de coração. Como Allan Kardec nos diz na pergunta 725 do Livro dos Espíritos, quando pergunta a espiritualidade, quem é que pode servir para nós de modelo e guia? E que ele nos responde, eles nos respondem tão simplesmente, Jesus, realmente ele é o nosso modelo de humildade de coração e é com ele que a gente precisa de aprender um pouco, muito, porque a gente ainda está longe da conta para termos algo ainda. Mas e afinal o que é um jogo? Alguém conhece isso? Eu, a fazer essa palestra, me lembrei da minha infância. Eu vivi em Portugal e nós tínhamos uma casa no campo, a alguns quilómetros da nossa casa normal, alguns, que para nós é muito 100 quilómetros, naquela altura em que há 40 e muitos anos as estradas eram horríveis, a gente para fazer 100 quilómetros demorava 4 horas, por curva contra curva e curva contra curva. E então, para evitar essas 4 horas de viagem, o meu pai nos levava no fim das aulas, em junho, para lá e nos ia buscar em setembro. Ele fazia a viagem, ele continuava a trabalhar, ele fazia a viagem sozinho, às sextas e às segundas, para ir passar o fim de semana conosco, mas a gente ficava lá. E era uma terra que eu me lembro que naquela altura ainda não tinha energia elétrica, não tinha água canalizada, nós tínhamos que ir buscar a água na fonte e vivia do campo. E eu fazer essa palestra me lembro de quantas vezes eu participei das pessoas habitantes no lugar de junguir os bois, de os prender com o jugo, para puxar um carro de bois, para puxar uma charrua, para puxar um arado, para fazer tudo que era necessário, porque naquela altura não havia trator. Ninguém tinha dinheiro para trator. E então, o jugo é uma peça feita de madeira, utilizada para unir dois bois, para que andem ao mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. O jugo era uma espécie de forca, por baixo, da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. E também, em sentido figurado, o jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Em alguns exemplos, em alguns países que cultuam o islamismo, é claramente observado o pesado jugo ao qual são submetidas as mulheres. Ou o escravo vivia sob o jugo do seu senhor. E o jugo era, de facto, essa peça que a gente colocava por cima dos pescoços dos bois, e que depois amarrava à volta dos chifres, para que eles, ao andar, andassem em compasso para puxar um carro de bois. E eu me lembrei várias vezes, porque os caminhos, alguns caminhos eram bem pedregosos, e eu me lembro que muitas vezes, em cima do carro de bois, eu ia seguro, o carro de bois é... era uma prancha só com um pau que encaixava no meio do jugo, e eu ia lá em cima, e tinha alguns pauzinhos ao alto em que a gente se segurava. Eu ia lá em cima de pé, ali, aos saltos e barrancos, deixando pela montanha abaixo. E quando me veio essa palestra e me disse, o jugo é suave, eu me lembro que eu não podia com o jugo, tal era o peso daquele pedaço de madeira, porque tem que ser uma peça de madeira inteira e uniforme, e bem rígida e bem forte, porque senão os bois, cada um puxava para o seu lado e acabava por partir. E me disse, mas afinal, o que é que Jesus nos quer falar com esse jugo, que é suave? Só chegando no fim da palestra que eu me apercebi o que é que Jesus quer, mas pronto. Segundo o conceito bíblico, e vocês aqui veem a imagem também, do que é... Mas isso é uma imagem do jugo do Brasil, que é uma imagem, é um jugo mais leve. No Portugal era bem maior, e bem mais pesado. Tanto o jugo quanto a canga são sinônimos da opressão. E um dos sinônimos para a opressão é a dificuldade de respiração ou a sufocação. Um retrato do relacionamento desigual. E eu aí comecei a pensar, bem, verdade que os bois, eles são subjugados, são oprimidos, obrigados a andar naquela posição, para que eles consigam fazer o seu serviço. E por isso ele é usado em sentido figurado também quando se fala da opressão, da subjugação, de que um escravo está debaixo do jugo do seu senhor, e por aí fora. E o Evangelho nos diz, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, é isso, um pouco o que o Pedro falava há pouco, sobre o que é o Espiritismo. Essa doutrina que vem à imagem de Jesus nos consolar, nos ajudar a que nos nossos momentos de sofrimento, nas nossas misérias, nas nossas decepções, nas nossas dores físicas, nas nossas perdas de seres amados, nós encontramos a fé e o consolo. é extremamente difícil para alguém que não é espírita perder um ente querido. É extremamente difícil para alguém que é espírita perder um ente querido. A diferença entre ambos é de que aquele que não é espírita, ele não acredita na vida após a morte, como os espíritas acreditam, não tem o consolo e a confiança e a certeza de que vai tornar a encontrar aquele mesmo ente querido do lado de lá no dia em que ele partir também. E isso faz com que o sofrimento seja muito superior. Isso não quer dizer que para os espíritas perder alguém querido não seja sofrimento. A dor é terrível, mesmo quando é só um amigo, quanto mais quando é um ente querido. Portanto, é aí que nós temos que nos socorrer de Jesus, pedir consolo para ele, para que ele ofereça o braço dele e o colo dele para que a gente se possa agasalhar. porque na maior parte das duas da nossa vida a gente só consegue um consolo com Jesus. E no livro Vivendo o Evangelho de Antônio Badu e Filho nos fala um pouquinho sobre esse tema e nos diz Há longo tempo trazes o coração apunhalado de tristezas. Choras a ausência do filho querido que a morte te arrebatou ao convívio transformando tuas horas em fardo pesado de angústias. Carregas nos ombros doloridos a cruz das preocupações aflitivas arrancando-te lágrimas copiosas no silêncio de noites insonios. Lamentas a partida do companheiro que embriagado de ilusões altirou-se ao mar revolto de aventuras fáceis. Pedeces a enfermidades dolorosas que castigam o teu corpo frágil e cansado torturando-te os dias de convivência familiar. Suportas o desespero da solidão abandonada à própria sorte por muitos que te prometeram apoio e solidariedade. Sentes o estilete cruel da ingratidão cortando-te as fibras mais íntimas o veneno da calúnia arruinando-te a coragem o féu da ironia amargurando-te entusiasmo. Entretanto apesar de todas as dores que te afligem o coração fatigado e oprimido não te entregues ao desânimo ou à revolta. Ao contrário cultiva a esperança ama perdoa trabalha e serve. sustentando-te a fé de Jesus e na hora mais difícil quando tudo tiver perdido lembra-te do mestre divino e ele que sempre esteve junto de ti falar-te aos ouvidos da alma com firmeza e doçura não tenhas medo estou aqui creia em Deus creia em mim também esse é o Cristo consolador que eu vejo no meu dia a dia honestamente alguns anos eu tinha pavor de conduzir na neve as coisas se acalmaram há cerca de dois anos houve um dia em que eu saí para trabalhar conduzindo o meu ônibus como costume e nevava naquela tarde nevava e eu durante muito tempo eu ia conduzindo dizendo Senhor Jesus para com essa neve 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 e ao fim de algum tempo a passagem dessa o que aqui diz não tenhas medo eu estou aqui foi exatamente isso que ele veio dizer ele disse chegou a uma altura que ele disse para não tenhas medo eu estou aqui qual é o teu problema todos os outros não tem neve como tu será que todos os outros estão gritando como tu para eu parar a neve se tu fizer as tuas coisas tranquilamente eu estou aqui eu nesse dia quando cheguei a casa bem tranquilo Paulo me disse estás bem? estou bem com essa neve toda se tu soubesse a lição que hoje Jesus me deu hoje tarde é a partir daí quando neva eu só digo Senhor Jesus tem que ser você que está comigo porque Senhor Jesus consolador que está sempre conosco e que em qualquer momento basta a gente se lembrar dele continuando o evangelho nos diz sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o armagor foi isso que levou Jesus a dizer vinde a mim todos os vós que estáis fatigados que eu vos aliviarei e nós precisamos no nosso dia a dia de orar permanentemente por aqueles que ao contrário de nós não acreditam em nada não acreditam na vida após a morte não acreditam que há um Deus acima de todos nós não acreditam que Jesus veio como exemplo porque para eles o sofrimento é muito superior muitos deles vão até o ponto do suicídio e esse é o maior maior das causas de morte na Suíça nesse momento e sobretudo em todos os países desenvolvidos porque as pessoas acham que o que a ciência não pode provar não existe e aí quando a voz do coração perde a força eles atentam contra a própria vida e quando chegam do lado de lá é que se apercebem do sofrimento que em vez de aliviarem aquilo que não compreendiam pelo contrário foram foi piorar a situação deles e o sofrimento deles é muito mais elevado portanto as nossas orações têm que ir o mais frequentemente possível para os nossos irmãos suicidas e eu me lembro de uma frase que eu vi um dia que dizia se as religiões em vez de andarem umas contra as outras a lutar a ver quem é que rouba o crente da outra se nós todas nos uníssemos para combater o materialismo e para combater a descrença fazer desenvolver melhor Deus e Cristo no coração da humanidade essa terra de certo ia muito mais depressa à frente mas Jesus nos diz vinde a mim todos vós que estáis fatigados que eu vos aliviarem e ele nos alivia todos nós estamos cientes que nos momentos de aflição nos momentos de angústia ele está conosco e nos diz leva meu fardo quando a gente vê essa imagem e pensa como é que Jesus diz que leve é o fardo isso deve pesar umas dezenas de quilos como é que a gente pode ver isso como leve e o fardo é algo que se carrega uma carga literal ou figurativa e nas escrituras usam-se diversas palavras hebraicas e gregas para fardo ou carga às vezes relacionadas com material carregado mas frequentemente com coisas figurativas tais como responsabilidade culpa ou uma mensagem de Deus o fardo costuma ser encarado como carga pesada dentro dos diversos radicais hebraicos relacionados com fardo e carga há um caved que significa basicamente ser grave pesado molesto difícil de carregar e é realmente há um fardo figurativo que Jesus queria falar quando falava que o seu fardo era leve porque com Jesus o nosso fardo se torna leve o sofrimento que eu falava há pouco da partida do mundo querido com Jesus esse sofrimento se torna mais leve entretanto faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei por ele ensinada o seu jugo é a observância dessa lei mas esse jugo é leve a lei é suave pois o que apenas ele impõe como dever é o amor e a caridade e foi aí que eu me disse agora eu percebi agora é que eu entendi porque que as coisas são leves porque que o jugo é suave e o fardo é leve ele só pede para amar o amor e a caridade e depois eu me disse mas peraí afinal não é assim tão leve porque amar não é assim tão fácil é fácil amar a gente que a gente ama aqueles que não são agradáveis aqueles que a gente gosta mas amar aqueles que nos magoam eu me lembro de uma imagem que eu vi na televisão algum tempo atrás uma mãe que pede para ver o assassino do filho o pai lhe dizer que lhe perdoa e eu me disse será que eu era capaz disso e Jesus nos diz amai-vos é a única coisa que ele nos pede amai-vos uns aos outros como eu os amei e quando nós vemos essa imagem a gente se diz que ele está permanentemente braços abertos para nós está ele está permanentemente ao nosso lado e Allan Kardec completa dizendo-nos amai-vos espíritas esse é o vosso primeiro ensinamento e instruí-vos esse é o segundo portanto nós aquilo que precisamos fazer de fato é nos amar e instruir precisamos aprender precisamos trabalhar sem trabalho não há evolução sem trabalho não há aprimoramento sem aprendizado não somos ninguém e estamos todos nós aqui perfeitamente conscientes disso se nós pensarmos em como nós éramos há dez anos atrás com os conhecimentos que nós tínhamos há dez anos atrás e com aquilo que nós pensávamos há dez anos atrás depois de aprendermos durante esses dez anos hoje o nosso pensamento é completamente diferente é a mesma coisa que a gente pegar no mesmo livro que leu há dez anos vão ler um livro que vocês leram há dez anos e vocês vão ver quão diferente aquele livro se torna e antes de terminar eu gostaria de juntos ver um texto do momento espírita e assim a gente vai vamos ver se ele funciona a gente vai ouvir em áudio e vai acompanhar lendo está no ar momento espírita o programa que traz o espiritismo para bem perto de você o júlio o júlio suave que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou um grande e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo o convite é doador pois o mestre permite alívio para as dores humanas também garante repouso para as almas ao afirmar que seu jugo é suave e seu fardo é leve em um mundo turbulento alívio repouso suavidade e leveza são autênticos tesouros em meio a correria da vida moderna é possível ser rico de tudo menos de paz por vezes as tarefas e os compromissos surgem desmagadores na busca de sucesso e de bens materiais as pessoas perdem a noção do que realmente importa as horas de trabalho são multiplicadas talvez desnecessariamente para comprar um carro mais novo ou uma casa maior abre-se mão de um precioso tempo de repouso ou meditação a convivência familiar torna-se algo secundário garante-se que os filhos tenham acesso às melhores escolas mas se abre mão de transmitir-lhes valores os jovens são instruídos mas não educados para lucrar bastante profissionais deixam de lado a ética passam a ter vergonha de si próprios enquanto ganham muito dinheiro com o objetivo de terem companhia ainda que temporária muitas mulheres abdicam de sua dignidade feminina para parecerem modernos jovens aceitam experimentar cigarros bebidas e drogas tudo parece valer a pena desde que seja possível surgir aos olhos alheios como bem sucedido entretanto a alma permanece carente de paz as conquistas materiais se indirem mas os seus possuidores adoecem desenvolvem problemas de sono e distúrbios psicológicos os mais diversos são ricos de coisas e de distrações mas lamentáveis em seu desequilíbrio estão conquistando o mundo mas perdendo a si próprios nesse contexto turbulento convém recordar as palavras do Cristo ele ofereceu alívio repouso suavidade e leveza são genuinos tesouros que ninguém pode roubar oscilações da bolsa de valores desemprego doenças e traições nada consegue afetar o verdadeiro equilíbrio espiritual quem adquire paz de espírito jamais a perde mas é importante observar que Jesus não apenas fez o oferecimento também recomendou que se aprendesse com ele quebrando e humilde de coração ou seja é preciso seguir os exemplos do Cristo a fim de se viver em paz ele enfatizou a importância da brandura e da humildade assim para não se perder nas ilusões montantes importa manter-se humilde igualmente convém desenvolver brandura não se imaginar em combate feroz com os semelhantes não é preciso vencer ninguém para ser feliz instruir-se e trabalhar pois isso é necessário a vida mas não gastar tempo em disputas fãs ou ilusões passageiras jamais admitir corromper a própria essência mesmo diante das maiores tentações havendo dúvidas sobre a conduta correta recordar a figura digna e sábia de jesus ter em mente os sublimes exemplos do cristo é o melhor antídoto contra ilusões que apenas causam sofrimentos segui-los pode não ser fácil mas eles constituem um juro suave na medida em que propiciam a verdadeira paz pense nisso e era basicamente essa a mensagem que eu tinha hoje para vos falar sobre esse cristo consolador que nos acompanha sempre e que nos momentos de sofrimento que muitas vezes quando a gente não tem sequer força para orar basta chamar por ele na maior parte das vezes isso basta vamos passar agora para fazer a nossa prece e depois o trabalho de paz vamos fechar os nossos olhos nos deixar envolver por essa paz que só tu mestre nos podes trazer tão grato estamos por nos podermos reunir nesse cantinho falar da tua luz do teu exemplo do teu amor te dar graças do quanto tu alivias o nosso jogo e te agradecer o quanto tu alivias o nosso farto somos ainda tão egoístas Senhor pensamos tanto mais em nós em vez de pensarmos no próximo e a maior parte das vezes basta nos olhar a nossa volta para ver o quanto sofrimento existe perto de nós por isso Senhor hoje nós nos unimos a ti em oração enviando nosso amor e nosso carinho para se unir ao teu e para envolver todos aqueles que sofrem na terra nos lembrar daqueles nossos irmãos que atentaram contra a nossa contra a própria vida aqueles irmãos que agarrados ao materialismo ou à descrença continuam sofrendo sem encontrar uma luz ao fundo do túnel e sem encontrarem a força necessária para avançar e para evoluir te pedir para aqueles irmãos que passam fome em África e nos outros cantos desse planeta te pedir Senhor por tantos quantos sofrem encarnados e desencarnados a dor é tão grande ainda Senhor por essa terra e por muito que nós estejamos sofrer há sempre quem sofra muito mais que nós nós te agradecemos Senhor por essa oportunidade por essa semana por essa encarnação por podermos estar juntos e por podermos falar de ti e sentir o teu amor encaminhamos até os nossos lares e acompanhamos como sempre o fazes e nós te damos graças hoje e sempre Senhor que assim seja a todos a todos a todos agradec